Disterminando o caminhão, evitando a circuncilhada pra janela e vejo o sol nascer Sem se perder, jamais se entregue, releve no decorrer dos dias Memórias nunca são breves, momentos intensos não tem razão noção Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Sangue! Cês vão ver, cês vão ver Sangue! Young fubas, eu te mato Rima mano, sabe que cê nem brasa Muito cão, eu ori a gri, fubá não manda uma rima massa Mas cê sabe, parceiro, que é tipo Bin Laden e eu vou explicar É Bin Laden porque o seu vulgo é um bolo Ha ha, mano, cê tem que entender cê simbolo Ha ha, por isso que agora, mano, cê nunca ouve É porque quando se trata, mano, de Bin Laden sem bololô Mas cê simbololô, sabe parceiro, que agora, mano, a rima que já trema É porque não é bololô Porque eu te derrubo e olha que cê nem é torre, gente Na moral, mano, para que essa porra de parar e pensa no suporte Na moral, faz um favor pra mim Vai pensar na porra da sua morte, cuzão, cê tá ligado? A rima logo aumenta minha autoestima, cê não pega Porque bomba foda, bomba da Hiroshima Cê não aguenta porque você é um vai-me-china, cuzão Aí tá ligado, cê não pega o conflore avançado Pode falar que você é da avanço Mas na moral, te deixo logo, é todo quebrado Pode chegar, tá vendo que tem mais muito verso pra te bater Por isso que eu prefiro é rimar, tá ligado? Nem vou parar, nem vou batalhar com cuzão Prefiro ficar de gaguejação do que bater no mano que é vacilão É isso, rapaziada Porn de rimas, quem gostou da rima do Davanço faz muito barulho Aê, foco Aê, família, foco na batalha, certo? Quem gostou das rimas do Davanço faz muito barulho Quem gostou das rimas do FUBÁ faz muito barulho Aê, FUBÁ 1x0, certo? Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita RIPPER, ROPPER, RIPPER, ROPPER Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita RIPPER, ROPPER RIPPER, ROPPER Cê tá ligado, o flow aí Eu vou chegar porque esse é o proceder Aê, moleque, eu sou embaçado Mas pelo menos o FUBÁ chega com o flow que é bem mais pesado Nem vou pensar em trocadilho Porque se eu for pensar, vou pensar em jogar o Davanço nos trilhos Fazer o quê? Se é assim, vida louca, cabulosa Cheiro é de rosa E logo minha cabeça você não degola Se eu brinco como o que é, troco as palavras Bico com as palavras Bico com você Porque cê tá ligado que o bagulho é foda E você não mantém a porra do proceder Nem preciso chegar com esse freestyle É foda mesmo Cê não mandou uma punchline É foda mesmo Bagulho é esse ao fim É foda mesmo Não tenho rima pra MC ruim Cê tinha falado de China Por isso o verso é inox Mente presa na caixinha No máximo o restaurante cê é shiny box Sacou? Só que cê até falou de trilho E o verso é agora parceiro Deu vacilo Cê falou de suporte A rima que já trema Suporte, parceiro Tem menos suporte, mano Tem a minha mesa Porra Mano, cê só manda suporte na linha E por isso que agora parceiro Tende a linha É que falou de embaçado Por isso que agora escuta o improvisado Sabe por que agora parceiro Escuta o improvisado Porque sendo embaçado De vida e parceiro Eu só tenho o caco Sacou? Por isso que agora eu falei de caco Não somente eu entro E por isso eu sou o caco Terceiro 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 Aê, Davan começa com o barra responde certo Três vezes de casa Dois versos Mesmas ideias Chama-se Não sou o tromitinho daquela forma Chega Aê, pessoal Se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura Guita hip, 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 hip Eu até falei de China, o verso que é doutrina Por isso que agora, parceiro, eu faço free É porque você é China Já que é tipo produtor musical, pega a referência Você é Chinaski É foda mesmo, pelo menos sou referência E você que é humano que só tem ausência É foda mesmo, não tem a presença Aê mano, você tá ligado, o fuba faz a diferença Mano, você tem que entender Falou de presença, parceiro, agora explico pra você Falou de presença, parceiro, vai sem falta Tem muito mais presença do que levantar a mão na aula Tá ligado, tá ligado, isso é embaçado Pode falar por Sinaski que ele tá muito bem É representado, cuzão, você tá ligado Você é um pedibreque Ele fala fuba, pelo menos representa o rap Você falou que é pedibreque Do jeito que você tá rimando, no máximo você fumou um pedibreque, porra Cala sua boca, parceiro, você não entende Me festa, eu te dou um pé na bunda pra ver se rende Ah, você tá ligado, dos trocadilhos eu te livro É foda mesmo porque você não tem nenhum livro Aê, na moral, fita que incomoda Você fala de beck, mas você troca o livro pelas drogas Não troca, parceiro, falou de livro Por isso que falou de livro E dessas mais supostas, eu me livro Você sabe, parceiro, que a rima entrega Porque de livro eu trouxe conhecimento, no máximo, biblioteca Ah, biblioteca, você tá ligado, você não tá livrado Você tá ligado que o fuba tá muito mais calibrado, cuzão Você tá ligado, você se perdeu Eu capotei você aí na curva porque estoura a porra do seu pneu Aê, família Aê, pro ordem de rima, família Pra um só, mas aí, com vontade, sem maldade Quem gostou das rimas do Davan faz muito barulho Quem gostou das rimas do fubá faz muito barulho Aê, pra confirmar, família Quem gostou das rimas do Davan faz muito barulho Quem gostou das rimas do fubá faz muito barulho Aê, fubá, próximo Mãos para o Davan Uma mão só É isso Baixou, mãos para o fubá Fubá, próxima fase